Bom dia Rosé! Como está? Também. Vem para cá Rosé. Se você vêm conhecer Goitura então, você não vai se arrepender. Pode ter certeza, olha para onde nós vamos, no espetáculo, é alguma comemoração especial, aniversário, não, vontade de saltar mesmo, e você me dá o privilégio de acompanhá-la nesse primeiro salto, muito bom. Esta é a Rose, da onde vamos? Peru, de Peru. Eu sou Edson dos Ocas, estamos na Escaidá em Goitura, para onde vamos? Aqui, vamos para cima, vamos nos preparar. É, até já, pessoal, urro, não vai. Bom, gente, agora está a hora. É pra me, as eu as cedo, e eu vou lá, meus amores, que não vai precisar mesmo… É pra ela deросa, eu vou lá… Pinto mais, a bum da sua voz, feliz, pra mim, meu donne, já vai precisar mesmo dito mesmo. alcısı da sua voz, fazer rados da sua voz? O que a pessoa que meuactamento é a viagem? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí